Seguimos com o Notícias da Boa, mande agora a sua mensagem 2107-3003, 2107-3003. Olha só, você que tá indo agora pra o centro de Teresina, hoje é dia 15 de dezembro, tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo, você que vai comprar presente de Natal pra levar pra o interior do estado, pra o seu município, pra passar aí essas datas comemorativas junto com a sua família, tá indo no centro de Teresina comprar presentes, ou mesmo comprar roupas para confraternizações, você vai para o Réveillon, meu amigo, tome muito cuidado, muito mesmo. A polícia vem tentando, de um lado, identificar essas pessoas, porém elas continuam atuando. De quem eu estou falando? Dos lanceiros. Um grupo de pessoas que, de forma ordenada, abordam pessoas nas ruas e furtam. Levam dela bolsa, celular, dinheiro, carteira e fogem. Conseguem fugir simulando ali uma multidão. Mas que, na verdade, aquelas 5, 10, 15 pessoas estão imbuídas com o mesmo objetivo. Ir para o centro da capital para realizar furtos. E ontem nós tivemos vários flagrantes aqui em Teresina. O repórter Ivan Lima vai trazer pra gente estes casos. Um deles foi capturado por uma câmera de segurança, o outro foi gravado mesmo por uma pessoa através do celular. Os detalhes você confere agora na reportagem. Mais uma vez, a gangue dos lanceiros e lanceiras voltam a atacar em Teresina. Observe no vídeo mais uma ação desse grupo, que andam ali, de forma, buscando uma vítima em potencial. A gente vai acompanhar o momento em que eles atacam uma mulher, tomam o colar e, o pior, eles acabam ameaçando verbalmente as suas vítimas. Tudo isso vem acontecendo em plena luz do dia e no centro de Teresina. Por mais que a polícia tenha feito ações para coibir a forma deles agirem ali no centro, mesmo assim, eles voltam a reincidir. Um trabalho está sendo feito. Mas, infelizmente, as leis acabam colocando essa gangue nas ruas. O que a gente está fazendo todos os dias? O que é? Policiamento ostensivo. Determinado pelo comandante-geral, e nosso comandante do primeiro batalhão, que faça policiamento ostensivo diariamente naqueles lugares onde estão acontecendo esses lanceiros. Mas, infelizmente, o nosso policiamento não está em toda a área. Eles saem, eles estão assim, já, por dentro, como eles vão fazer, aonde vão fazer. Aonde ele vê a viatura, eles não fazem ali. Eles procuram fazer aonde a viatura não está. Entendeu? É muita coincidência a gente chegar no local aonde eles estão autuando. Mas, de acordo com as imagens e conhecimento da gente, a gente já tem conhecimento de quem eles são, a gente procura pegá-los em flagrante. As pessoas que aparecem no vídeo, são conhecidas? Ó, inclusive, tem muitos deles que já têm entrado na central. Tem muitos deles que já foi pego pela gente. Deles e delas. Entendeu? São pego praticamente com as voltinhas. Mas, infelizmente, as nossas leis, a gente traz. E acontece que, no outro dia, eles estão em um ponto novo. Só precisadamente, a maioria mora naquela região de Timor. Eles vêm para cá e voltam. Mas, a gente está, já sabemos quem são cada um deles. E nós estamos fazendo o máximo possível, todo dia, para coibir esse tipo de ação desses maleantes. Agora é aguardar, mais uma vez, o trabalho da ostensividade da Polícia Militar do 1º Batalhão, que age no centro da capital para tirar essas pessoas de circulação e dar tranquilidade para quem vai no centro comercial para fazer as suas compras, principalmente no final de ano. Mas, infelizmente, essa não será a primeira e nem a última vez que a gente vai acompanhar essas ações criminosas desse grupo, que já age há muito tempo na capital de Teresina. com as imagens de Avelho Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Alisson, recupera para mim essas imagens aí da ação desses lanceiros. Olha só, para explicar para você de casa, recapitular aqui, além do que o Ivan já falou, eles fingem ser pessoas ali que estão indo ao centro resolver problemas, mas todos eles estão com o mesmo objetivo, fazer vítimas. E eles se juntam de uma única vez, olha só o caso daquela mulher ali, eles se juntam de uma única vez para abordar uma mulher, levam dela celular, bolsa, vários utensílios, e ela fica desnorteada. Depois chega um rapaz, olha o cara de preto ali, está chegando, está chegando, tem uma hora que ela sai ali buscando ajuda, pensa que não, eles aparecem novamente para levar o que ela tinha a mais na sua bolsa. Então, muito cuidado a você aí. É difícil para a polícia conseguir identificar esse pessoal, porque olha o modo os operandes deles. Deixa eu contar para vocês. O que pega a carteira da pessoa, o celular da pessoa, ele é o primeiro que sai. Ele já passa o celular para outra pessoa. Então, por exemplo, vamos dizer assim, a Luzichelle, ela pega o meu telefone no meu bolso, ela já passa ali para a Laísa, e quando eu vou atrás da Luzichelle, a Luzichelle vai falar assim, não, não fui eu não, está aqui, você está me confundindo com outra pessoa. Primeira coisa que a pessoa, o lanceiro faz, depois de puxar e tirar o bem da pessoa, no caso, depois do furto, ela já passa aquele produto do furto para uma outra pessoa, dar um outro destino, é dessa forma, o modo superante que eles fazem. Sete horas e quarenta e quatro minutos.